Glória a Jesus, vamos para o Evangelho de Lucas capítulo 23, uma leitura mais extensa a partir de 33, Lucas 23, 33 o versículo a seguir, Glória a Jesus, e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, também Gólgota, Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombaram dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, e também por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus, e um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, respondendo porém o outro, repreendiam-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, estarás comigo no paraíso, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isso, expirou, e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo, e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos, palavra de Deus, o santo evangelho, que o Senhor seja conosco, que as palavras venham para as nossas vidas, e elas venham do teu coração, para os nossos corações, para as nossas vidas, pedimos assim, em nome de Jesus, pai, quantos concordam, digam amém, tome assento, glória a Jesus, e toda a multidão que assentara, ou que a juntara, e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos, o calvário, chamado pela bíblia, de espetáculo, é o único lugar onde devemos ir no dia da santa ceia, o calvário, deve ser estudado, a cada momento, deve ser, em nome de Jesus, entendido, o calvário, muitas coisas a gente aprende nesse calvário, por isso, eu quero ministrar nesta noite, nesta manhã, o Senhor nos dando palavras, o espetáculo do calvário, e as lições que aprendemos, a bíblia chama de espetáculo, espetáculo é aquilo que chama a atenção, e este é o maior espetáculo de todos os tempos, o espetáculo da dor, o espetáculo da angústia, o espetáculo da solidão, o espetáculo da revolta da natureza, o espetáculo da ignorância dos homens, da arrogância dos homens, o espetáculo da injúria, da calúnia, o espetáculo invisível, mais especial que poderia acontecer, e ao olhar para a cena do calvário, nós tiramos lições tremendas, tremendas, primeiro dessa multidão que está aqui se agrupada, que está aqui agora se lamentando, batendo nos peitos, chorando, porque reconheceram o que de fácil ali tinha acontecido, o inocente morreu, aquele que não merecia morrer, morreu, e elas não fizeram nada, puderam tão somente assistir, não entenderam nada, até que tudo se concluiu, porque vai acontecer algumas coisas ali no calvário, para que as pessoas tenham entendimento, como o centurião teve, Marcos 15, 39 diz que o centurião não disse tão somente estas palavras aqui, que lemos, mas ele disse, verdadeiramente este era filho de Deus, então, meus irmãos, uma das coisas que acontecem no calvário, para fazer esse povo lamentar depois, para trazer reconhecimentos depois, é que da hora sexta à hora nona, houve trevas sobre todo aquele lugar, o sol se escureceu, se escondeu, a natureza se revoltou, aquele momento de angústia e de dor, e naquelas trevas, Jesus na cruz disse ao pai, por que me abandonaste? Um momento mais ruim daquele calvário, para Jesus, creio, que foi quando ele sente a ausência do pai com ele, por que me abandonaste? Não podia o pai estar com Jesus mais, porque nesse momento exato, creio, é que todos os pecados da humanidade, estavam agora sendo tomados por Jesus Cristo, Deus abomina o pecado, Deus não tem como olhar para o pecado, Deus é tão santo e tão puro, que os olhos dele não podem fixar no pecado, ele tirou os olhos de Jesus, ele virou as costas para Jesus, porque agora, de fato, Jesus tinha se tornado maldito, por causa, não da pureza dele, porque ele era puro, não do pecado dele, porque não acharam pecado algum nele, não por causa de alguma falha que ele tivesse cometido, porque não houve, mas porque ele estava tomando o que de mal estava em mim e estava em você, ele estava tomando os meus, diga os meus, os meus pecados, diga ele se fez maldito, porque os meus pecados foram para ele naquela cruz, e esse o momento que não só os pecados, mas as maldições, as condenações, o castigo, todas as enfermidades, todas as doenças, todas as formas ruins e más, que a existência trouxe, e ainda trará, estava sobre ele, não dá para descrever o preço que Jesus está pagando na cruz, algumas pessoas dizem, o preço foi do sangue, é tão simples dizer que foi do sangue, não, eu nunca saberei o preço, porque ele era santo, justo, puro, inocente, e ele toma sobre si o que jamais experimentou, porque era puro, ninguém vai entender a dor moral de Jesus, ninguém vai entender a dor daquele que era 100% Deus, mas não usurpou ser igual a Deus, e por isso foi também 100% homem, ninguém vai entender o que Isaías diz em 53,4, homem de dores, que não fizemos dele caso algum, que não víamos nele uma beleza sequer, para que o desejássemos, tamanha o mal que estava sobre ele, o desfigurar espiritual de Jesus, e como se não bastasse, tomando sobre si, naquela cruz, todas estas coisas, as pessoas que passavam por lá, não, não me ajudavam, pelo contrário, contribuíam para a sua dor, se tu és o Cristo, desce da cruz, a injúria, a calúnia, meus irmãos, se tem uma coisa que muito dói, e dói bastante, é quando você está passando por algo, que está difícil de suportar, e chega alguém com injúrias, não é fácil, só que Jesus não estava passando por algo difícil, que uma pessoa, já tem dificuldade de suportar, ele estava tomando sobre si, todo o mal de toda a humanidade, em todos os tempos, e aí passa alguém, diz, se tu és o Cristo, desce da cruz, aí passam os sacerdotes, e sumos sacerdotes, e anciãos, e escribas, os entendedores da lei, dos profetas, das profecias, e ao invés de estarem ali para interceder por ele, diz, tu não disse que era filho de Deus? Deus, desce da cruz, e saberemos que tu és, arrogância, ignorância, petulância, insensibilidade, e naquela cruz, o espetáculo continuava, mas não era um espetáculo como de um circo, que nós pudéssemos ver, as pessoas fazendo tantas coisas, que encantam a multidão, não era um espetáculo como alguém de uma voz linda, conhecida no mundo inteiro, que estava cantando, e a multidão aplaudindo, como se fosse algo espetacular, especial, lindo, maravilhoso, não era um espetáculo lírico, das peças, não era um espetáculo de um filme bem feito, elaborado, não, era um espetáculo da dor, era um espetáculo da angústia, era um espetáculo da traição, era um espetáculo do virar as costas, para quem tanto sofria, a insensibilidade das pessoas ao pé da cruz, ela é desigual, decepcionante para nós, sim ou não? Como pode alguém, olhar para uma pessoa sofrendo, e passando o que estava passando, pendurado numa cruz, e falar essas coisas? Talvez, todos nós, ao ver inimigos nossos, entre aspas, que fazem tanto mal para a igreja, que fazem tanto mal, talvez para a família, que fez tanto mal para isso ou aquilo, estivessem numa cruz como Jesus, nós compadeceríamos, ou não? Sentíamos, sentiríamos pena, teríamos misericórdia, não, está bom, chega, mas não houve um para falar isso, e quem estava ali? Simplesmente, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que sendo Deus, veio pagar por nós, aquilo que era a nossa dívida, e a insensibilidade nos incomoda, ou me incomoda, incomoda você, só que muitas vezes nós estamos tendo a mesma insensibilidade, quando? Quando as minhas prioridades não é servir a Deus, e nós usamos uma desculpa muito especial para dizer, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho os meus negócios, eu tenho a minha história, eu tenho a minha faculdade, e por causa disso, nós não somos fiéis a Deus na sua casa, e eu quero que você entenda quando eu digo sua casa, porque não é agrupamento de multidões na casa, não é números na casa, nós não estamos atrás de números, se estivéssemos atrás de números, a nossa pregação seria de bajulo, a nossa pregação seria de arrebanhar pessoas, e usando técnicas para isso, mas a nossa pregação não consiste para juntar multidão, a nossa pregação é para pregar as multidões, para que se convertam ao Senhor Jesus, e se arrependam dos seus pecados, então quando alguém fala que nós estamos olhando para número, está pecando diante dos céus, porque este não é o nosso propósito, e eu tenho Jesus Cristo para testificar isso, mas a nossa insensibilidade é grande, porque congregar não é encher o coração do pastor de alegria, porque eu estou mostrando que eu congregue, eu sou fiel, não, é encher o coração do soberano, do supremo pastor de alegria, mostrando para ele, que eu tenho prazer de estar na casa dele, de cantar os hinos que se cantam para ele, de dar glória ao nome dele, de ouvir a revelação da palavra dele, e de voltar para casa dizendo, foi muito bom estar na casa de Deus adorando o seu nome, mas nós somos insensíveis quanto a isso, muitos de nós estamos na igreja, mas o nosso coração está longe, essa palavra não está penetrando no seu coração, essa palavra não está falando nada com você, porque você não está ligado em Deus, é muito mais o ritual, de vir a ceia, de pegar um pedaço de pão, de pegar um pouquinho de suco, e jogar para dentro de nós queridos, não é isso, é muito mais que você imagina, o espetáculo do Calvário, me faz chegar na ceia, e contemplar o espetáculo da Santa Ceia, nós não chegaremos diante de uma mesa, que as diaconisas com carinho, com disposição, fizeram, arrumaram, ornamentaram, fizeram ficar muito bonito, e por isso, o ritual e não, nós estamos diante da mesa primeiro do Senhor, a mesa espiritual, há um pão aqui, e ao ser consagrado estes elementos aqui, eles estarão agora representando o corpo e o sangue de Cristo, eu não vim participar da mesa das diaconisas, eu vim participar da mesa do Senhor, eu não vim para a igreja de Lindomar de Francisco, eu vim para a igreja do Senhor, eu não vim me reunir com Manuel, Antônio, Maria, Sebastiana, não, eu vim me reunir com a congregação dos santos, nós, você não consegue dar glória a diácono, porque a sua mente está longe, porque este não é o seu espetáculo desejado, o dia que nós entendermos de fato o que é Santa Ceia, entraremos com temor e tremor na porta da igreja, e em todo o tempo estaremos adorando a Jesus Cristo, em todo o tempo faremos qualquer coisa que se faz, para mostrar para Ele, eu estou aqui, eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico, eu reconheço que não há amor como o Teu, que não há Deus como Tu, eu reconheço que não há privilégio como este, era para eu estar em uma roda de escanecedores, era para eu estar diante de uma mesa, e umas carreiras de cocaína, era para eu estar diante de uma patota, e o cigarro da maconha sendo distribuído, era para eu estar no motel prostituindo, era para eu estar no canto de uma casa adulterando, era para eu estar no canto da rua mendigando, era para eu estar ateu diante de Deus, mas eu estou no espetáculo da salvação do meu Cristo, eu estou na casa do meu Cristo, na presença do meu Cristo, eu estou na casa do meu Cristo, os dois que estavam ao lado de Jesus na cruz, a princípio não entendiam isso, os dois, porque os textos dos três evangelhos iniciais, são bem claros, Mateus, Mateus, Mateus e Lucas, os dois blasfemavam, mas de repente, um mudou de opinião, talvez você possa mudar de opinião nesta manhã, talvez você possa mudar de comportamento nesta manhã, talvez você possa mudar o seu entendimento nesta manhã, quem está falando comigo não é o pastor, eu estou ouvindo a voz dele, mas eu sinto, que quem está falando comigo é o Espírito Santo do Senhor, o outro blasfemava, o que estava à esquerda dizia, olha, salva nós, se tu és o que estás falando aí, só que, eles tinham acabado de ouvir Jesus dizer, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, quando o outro da direita ouviu, ele está falando com alguém, para nos perdoar, quem é ele? porque nós estamos aqui blasfemando, cheios de pecado, ele não blasfema, ele não injuria, ele não ofende ninguém, ele está dizendo para as pessoas, palavras de paz, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, cuida um do outro, pai, perdoa, eis aí, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, o senhor tem um reino, eu estou vendo, que o senhor tem um reino, eu creio na ressurreição, depois da morte, e se o senhor tem um reino, eu quero ir para esse reino, ei, meu amigo, que está à esquerda, porquê fazes isto? não vê que nós merecemos, por causa dos nossos erros, que temos cometido, mas este, que mal ele fez, ele reconheceu, eu sou pecador, eu sou um homem errado, mas eu estou ao lado de um santo, lembra-te de mim, o senhor pode lembrar de mim? Jesus olha para ele, e vê sinceridade, tudo o que Jesus quer ver em nós, quer ver em nós, ele não quer ver cenas, ele não quer ver ritual, ele quer ver sinceridade, porque se ele achar isso, ele já tem tudo pronto, ele achou sinceridade, e mostrou para aquele, o que estava pronto, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso, mas eu não preciso de batizar, não precisa, eu sou o salvador, a dácia, não tem como você batizar, mas se tivesse com certeza, você iria querer, alebaço que mandaia, mas daqui, nós vamos ao paraíso, rabanto, robaça, maia, a lições, do espetáculo, do calvário, eu pergunto, para os dois, que está, uma direita, a outra, a esquerda, de Jesus, no calvário, o que é, que este, que está no centro, das três cruzes, está mudando, na sua vida, nada, um diria, nada, ele está na mesma condenação, que eu, ora, bolas, o outro diria, tudo, porque mesmo, estando no mesmo lugar, que eu estou, ele é santo, ele é puro, talvez, eu pudesse, anunciar, aos dois, a direita e a esquerda, que estão, ao lado, de Jesus, na cruz, ei, olhem para mim, é a última, oportunidade, de vocês, é a última, oportunidade, tomem a decisão, da direita, o da esquerda, tomou a decisão, errada, o da direita, tomou a decisão, certa, de que lado, você está, pois ambos, tipificam, multidões, a multidão, daqueles, que cobram, de Jesus, que querem, que aconteça, a salvação, se ele, de fato, é, que ele faça, o senhor, não é o salvador, que me salve, se eu, vou ser salvo, o dia, que chegar, a minha salvação, serei salvo, porque ele, vai me salvar, a obrigação, é dele, de me salvar, não, essa multidão, será condenada, ao inferno, mas, tem a multidão, do lado direito, que a multidão, que diz, ele é rei, ele tem um reino, eu sou o pecador, ele é inocente, eu sou o sujo, ele é puro, eu sou aquele, que não presta, ele é ouro, puro, é a multidão, dos que diz, lembra-te de mim, não te esqueças, de mim, eu sou o pecador, eu preciso de ti, eu reconheço a ti, essa é a multidão, que será salva, é a multidão, que diante do espetáculo, do calvário, toma as decisões, certas, é interessante, olhar para o calvário, e ver as três horas, de trevas, densas trevas, a Bíblia diz, que foi Jesus, o autor, de tudo, todas as coisas, foram feitas, por ele, e sem ele, nada do que se fez, teria sido feito, João 1,3, então a natureza, que é, que não tem vida, que não tem, o racional, que nós temos, se recusa, assistir a cena, da morte do seu criador, e é nessa hora, que eu creio, que as coisas, começam a mudar, nunca aconteceu isso, eu imagino, o centurião, diante da cruz, alguns chamam, de Petrônios, mas é a tradição, do evangelho de Pedro, que é, é expuro, não é, não é, não está nos livros canônicos, atribui a Pedro, mas a maioria diz, que não foi Pedro, que escreveu, etc, mas lá está, como se fosse Petrônios, e aquele centurião, era, um homem, treinado, para ser mau, comandava, cem homens, maus, valentes, acostumado, com a morte, ele era, um daqueles, que dirigiam, os soldados, para as crucificações, que a palavra, certa, era, crucifixões, fixa a pessoa, na cruz, e aí, de repente, ele é acostumado, já viu uma enfermeira, acostumada com o sangue, o médico, acostumado, em abrir pessoas, um é óbito, o outro, resolve e tal, e a pessoa, endurece o coração, porque é um costume, só que este, foi um dia especial, nunca aconteceu, dessas densas trevas, enquanto alguém clama, perdoa, eles não sabem, o que fazem, talvez o pai, lá no céu, e eu vou usar, uma linguagem, antropomórfica, talvez o pai, lá no céu, estivesse chorando, neste exato momento, pai, perdoa eles, eles não sabem, o que fazem, e o pai, chorando, pela ignorância, daqueles, que Jesus, por eles, ficou na cruz, e aí, o centurião, assistindo a cena, está diferente, os dois, do lado, blasfemavam, falavam, tanta coisa, beleza, mas este, homem do centro, ele tem, alguma coisa, que eu nunca vi, ele tem, um semblante, ele não tem, beleza, mas ele tem, algo, porque é, que ele não reclama, porque é, que ele abençoa, porque é, que ele mencionou, as sete declarações, da cruz, e de repente, as pedras, começam a fender, e ele ouve, Jesus falar, pai, essa palavra, eu creio, que incomodou, o centurião, pai, porque o centurião, ele era, como que, um dos policiais, investigativos, ele ouvia, falar, desse Jesus, que estava, revolucionando, ele ouvia, falar, desse Jesus, que estava, curando, desse Jesus, que estava, ressuscitando, os mortos, desse Jesus, que pessoas, andavam, quilômetros, para tocar nele, e quando tocavam, eram, automaticamente, curadas, ele ouviu, falar, desse Jesus, que os cegos, agora, estavam vendo, que os paralíticos, agora, estavam andando, ele ouviu, falar dele, e agora, olhando para ele, e as frases, do calvário, incomodou, a alma, do centurião, lições, do espetáculo, do calvário, ele morreu, fure o lado dele, para que, seja confirmada, a sua morte, saiu água, como pode ser isso? como pode ser isso? E o terremoto, e o véu do tempo, foi rasgado, e o centurião, cai de joelhos, diante da cruz, verdadeiramente, este que, acaba de morrer, era o filho, de Deus, sabe o que, eu imagino, que vem no coração, dele? Por que, que eu não falei, um pouco mais, com ele? Por que, que eu não perguntei, para ele, como chegar no céu? Porque, é que quando ele, falou com o pai, eu lhe disse, eu não perguntei, o pai que tu está falando, é o Deus, que fez os céus e a terra, o pai que tu está falando, é aquele, que te encheu do Espírito, te deu poder, para curar, para salvar, para fazer as obras, que tu fizeste, quem és tu? Eu preciso, de alguém, como tu! Mas, restou a ele, cair de joelhos, e simplesmente, declarar, verdadeiramente, este era, o filho de Deus, eu tenho uma palavra, para nós, de lições, do espetáculo, do Calvário, não deu tempo, para o centurião, mas pode dar tempo, para nós, eu vos apresento, o salvador, de toda a terra, eu vos digo, que ele não está mais, na cruz, eu vos digo, que no terceiro dia, depois que sepultado foi, ele ressuscitou, dentre os mortos, e eu vos digo, que ele não está, crucificado mais, e ele não está, no túmulo mais, o túmulo está vazio, lá está escrito, Ele está morto, Aleluia, Ele não está aqui, Ele está morto, Ele não está aqui, pois já ressuscitou, Aleluia, Aleluia, e vos digo, que ele ocupou, um lugar, a destra do Pai, porque foi assunto, aos céus, cadastra, e vos digo ainda, que foi dado a ele, todo o poder, no céu e na terra, ninguém é como ele, ninguém é acima dele, ele é o todo poderoso, nos céus e na terra, ele governa, ele reina, ele manda, ele comanda, ele é o general de guerra, o capitão da nossa alma, o salvador das nossas vidas, o Senhor dos senhores, ele é, o rei dos reis, cujo joelho tem que se dobrar, e hoje é tempo de declará-lo, rei das nossas almas, senhor das nossas vidas, salvador de todos nós, ele está no trono de glória, e nunca sai do trono, ninguém tira ele do trono, ninguém toca nele no trono, e do trono, ele enviou para nós, o Espírito Santo, E ele enviando o Espírito Santo, encheu-nos da sua presença, na Ásia, Ele está no trono, mas na pessoa do Espírito Santo, mora dentro de cada um de nós, ele habita no seu povo, ele mora em cada um de nós, e eu vos digo, a glória dele está na casa, a glória dele está no templo, a glória dele está na sua vida, a glória dele está na minha vida, a glória dele está neste altar, a glória dele enche a terra, a glória dele é real, e a multidão de hoje, a multidão presente, ouvindo esta pregação, a multidão desta manhã, poderá não sair daqui, batendo nos peitos e lamentando, mas poderá sair daqui, revestida de graça e poder, poderá sair daqui curada, poderá sair daqui liberta, poderá sair daqui abençoada, poderá sair daqui cheia da glória, dirigida pelo Espírito Santo, porque o Calvário conquistou para nós, todas estas vitórias, hoje não é dia de Calvário, hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de poder, hoje é dia de unção, o Calvário já aconteceu, por isso, verdadeiramente somos livres, e em Cristo estamos, por isso o meu conselho para nós, é não sair daqui, batendo no peito e lamentando, porque assistiram tudo, ouviram tudo, viram tudo, e nada fizeram, o meu conselho é que saímos daqui, tendo entendido, as lições do Calvário, as lições do espetáculo do Calvário, e entendido isto, convencidos, que vale a pena, servir a Ele acima de qualquer coisa, que vale a pena estar com Ele, que vale a pena ser Dele, que vale a pena pagar o preço disso, sofrer as causas disso, vale a pena sofrer com Cristo, vale a pena ser soldado de Cristo, e combater o bom combate, vale a pena ser fiel até a morte, e alcançar a coroa da vida, vale a pena ser chamado de povo de Deus, vale a pena ser de Deus, fiquem sobre os pés, ah, o Calvário, é algo tão especial, tão completo, tão tremendo, tão grandioso, o que Jesus fez por nós no Calvário, que até hoje, do Calvário, jorra o sangue de Cristo, oh, aleluia, nunca vai faltar sangue no Calvário, nunca vai faltar sangue no Calvário, anê-se, amai-candá-se, ah, se nós tivéssemos nossos olhos do entendimento abertos, para entender o que Deus está falando conosco nesta manhã, nunca haverá falta de sangue no Calvário, o sangue de Jesus é para ontem, o sangue de Jesus é para hoje, o sangue de Jesus é para amanhã, o sangue de Jesus é para a eternidade, amém, você está sentindo a presença dEle? Eu estou perguntando, você está sentindo a presença dEle? Você está ligado nele? Porque se estivermos ligados nele, tudo o que acontece nele, a gente sente, a gente sabe, a gente conhece, porque estamos ligados na videira. É como se Jesus, a videira. A Bíblia diz que nós éramos zambuzeiro velho, e Jesus é a oliveira. E aí a gente estava sem vida, sem preço, zambuzeiro velho, vale nada. Mas de repente, a obra do Calvário vem para nós. Zambuzeiro cachaceiro, zambuzeiro prostituto, zambuzeiro ateu, zambuzeiro velho, vazio, depressivo, sem vida, pensando que tem. Mas vem a obra do Calvário, e vai nos levando, e vai nos levando, e nos liga nele. A vida dele começa a vir para um zambuzeiro velho. A graça dele começa a vir para um zambuzeiro velho. O amor dele, a bondade dele, a fidelidade dele, a natureza dele, o caráter dele, vai vindo para nós, e nós vamos tendo vida, e nós vamos sendo renovados, e agora nós somos parecidos com a Oliveira, porque da Oliveira, veio para nós o enxerto. Quem está ligado nele, recebe dele, vive nele, mora para a glória dele. e alguns entendem tanto isso, que eles se rendem totalmente a Ele, a Jesus. E rendidos proclamam, já não vivo eu, já não sou eu quem vivo, Ele vive em mim, Ele vive em mim, Cristo vive em mim, é Ele que vive em mim. Vive em mim a vontade dele, vive em mim o caráter dele, vive em mim o amor dele, vive em mim a unção dele, vive em mim a salvação dele, vive em mim o senhorio dele, vive em mim a palavra dele, vive em mim, vive em mim a glória dele, É hora de nos voltar para o Calvário É hora de ter um novo encontro no Calvário É hora de recomeço no Calvário É hora de relevantar-se Levantar-se novamente no Calvário É hora de reguer-se no Calvário É hora de se curar no Calvário É hora de renovo no Calvário Levantemos as mãos ao Cordeiro de Deus Que tiram os pecados do mundo Se você quiser É só confessá-lo como Senhor e Salvador E os seus pecados terão sido vencidos E pago o preço naquela cruz Se você quiser É só se arrepender E o renovo de Deus vem Se você quiser É só se voltar para Ele E a glória dEle vai encher você Levantemos as mãos Adoremos ao Cordeiro Que haja um sentimento de gratidão Por Jesus nesta manhã Por ter derramado a sua alma na morte Por ter suportado as dores indescritíveis do Calvário A angústia, a solidão, o abandono É hora de levantar as nossas mãos E desesperados Por sermos quem somos Mais alegres por ser quem Jesus é E querendo dEle para nós Para nos tornarmos nova criatura Adorar o Seu nome Adorar o Seu nome Adorar o Seu nome Glorificar o Seu nome Glorificar o Seu nome Glorificar o Seu nome Exaltar o Seu nome Exaltar o Seu nome Exaltar o Seu nome Bendicei ao Senhor Isso era a palavra Adore a Deus Com Deus O Altíssimo O mistério de Tua glória Cristo em Ti Se revelou Cante com a alma Ó, com a vida este nome Ó, com a vida este nome É O nome de Jesus Meu Rei Ó, com a vida este nome É Maior que tudo É Maior que tudo Ó, com a vida este nome É Cante com a alma Se o Calvário E o Paz Deixou o Céu Para buscar Veio pra nos resgar Ele te resgatou Ele te resgatou Ele te resgatou Amor maior que os meus pecados Ó, grande amor de Deus Nada vai nos separar Levanta a voz e canta aí Ó, com a vida este nome Ó, com a vida este nome Ó, com a vida este nome O nome de Jesus Meu Rei Ó, com a vida este nome Ó, com a vida este nome Oh, com a vida este nome O véu do rompeço, a tumba vazia e agora está. Os céus te adoram, proclamam a tua glória, pois ressuscitaste vivo e está. Tu és invencível, inigualável, longe pra sempre reinará. O teu é o reino, tua é a glória, e acima de todos. Acima de todos, acima de todos, acima de todos, poderoso é Simão. O poderoso Simão é o nome de Jesus, meu rei. O poderoso Simão é o mais forte que tudo é. O poderoso Simão é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, diga eu te amo, eu te adoro. Diga obrigado Senhor pelas lições do Calvário. Obrigado pelo espetáculo do Calvário e as suas lições. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ele está no meio de nós. Ele está dentro de nós. Aleluia, aleluia. Você pode ser batizado agora no Espírito Santo. Você pode ser renovado agora na variedade de línguas. Dons podem ser distribuídos dos céus sobre a sua vida agora. Orai, mandas e amandarai. A esperança da igreja traz um som de Deus sobre a igreja. Aleluia. 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 E aí